Já estamos de volta, agora tem dica de pintura com Fátima Espanholeto. Tudo bom, Fátima? Que bom tê-la de volta, seja bem-vinda. Obrigada. Turminha, olha que paisagem linda que a Fátima vai ensinar a gente a pintar. Quer ter um pano de copa lindo como esse? Ficou muito bacana, adorei. Inclusive esses efeitos que você fez das árvores. É, eu quis fazer uma coisa diferente, sair um pouco da fruta, de flor, né? Ficou muito bonito, Fátima. Inclusive é uma dica boa pra quem faz tela. De fato. Pode usar o mesmo processo. Adorei. Então explica como é que você fez. Vamos começar então? Eu vou começar pelo céu. Eu usei aqui, eu fiz uma misturinha de azul mar e branco, tá? Então eu vou molhar todo esse céuzinho aqui. Eu já dei uma adiantadinha, tá? Então eu molho o céu. Bastante tinta, tampo bem a fibra do tecido. Feito isso, eu venho com um pouquinho do branco e vou fazer nuvens. Movimento circular. E daí eu brinco, eu faço onde eu quiser o branquinho. Se eu quiser mais branco, eu coloco. Se eu quiser menos nuvem, tá? Então o céu não tem segredo. É só isso daí. Se você observar aqui, eu tenho uma vegetação, ela tá assim, segundo plano, ela tá mais longe, né? Que seria essa vegetação aqui. Então toda vegetação longe, que a gente vê longe, a gente enxerga o quê? Azulada e esbranquiçada. Então eu vou pegar aqui uma mistura de azul marinho, verde pinheiro e um pouquinho do branco. E vou vir, vou tá enchendo esse espaço aqui dessa vegetação mais longe. Tomando cuidado pra que ela não fique muito esverdeada. E sim mais azulada. Um pouquinho mais de branco. Quanto tempo já de pintura, Fátima? Ai, faz tempo, viu? Perdeu a conta. Tão gostoso, né, artesanato? A gente começa e vai fazendo fazendo... Ah, eu comecei, na verdade, eu tinha acho que uns 15 anos. Depois você não para mais. Olha, fiz esse fundo, eu necessito desse fundo pra mim vir agora dando as pinceladas. Como não é um batidinho, uma vegetação tão perto, né, tão clara, tão... Eu não vou usar, por exemplo, um verde muito brilhante, eu vou usar um verde mais apagadinho. Então aqui eu tenho o verde kiwi e uma esquinha do branco. E eu vou vindo montando essa vegetação, olha. Vou dando batidinhas. Vou montando a copa das árvores. Umas copinhas, olha. E assim eu vou seguindo até o fim, vou fazendo. Aí eu pego aqui um pouquinho do siena natural e já faço os tronquinhos, olha. E quando eu olho no geral a paisagem, então eu consigo enxergar as arvorezinhas, né? E os tronquinhos. Nessa outra vegetação de baixo, veja que ela é mais escura, o fundo tem que ser mais escuro que lá. Então eu vou usar azul marinho e verde pinheiro puro, sem o branco. Agora eu elimino o branco, olha. Então eu molho bem, molho, movimento circular e venho trabalhando da mesma maneira. Só que agora eu vou usar um verde um pouquinho mais vibrante, que é o verde kiwi, que é o verde de folha. Vou montando as arvorezinhas, olha, monto aqui, vou intercalando, olha. Aí as copas das árvores já vai aparecendo. Aliás, inclusive quem faz tela, Tati, pode usar o mesmo processo, né? Aí no caso usaria o verde vestido e o azul da Prússia para dar esse escurão aqui. Cheguei na água, olha, vou fazer um pouquinho da água para fazer um pouco de transparência. Com o mesmo tom do céu, é o azul mar e o branco, que eu fiz uma misturinha e deixei ele mais clarinho. Eu vou molhar a água. Encosto na vegetação. Porque quando eu for fazer a minha vegetação, a água tem que estar pronta. Aqui eu vou fazer reflexo do que eu vejo aqui, eu vou fazer aqui. Então eu pego o azul marinho e o verde pinheiro e vou escurecer essa parte da água, olha. Pode escurecer, sem dó, que é o que vai me dar o reflexo da água. Olha, verde pinheiro. Um pouquinho mais. Agora eu dou uma espalhadinha. Vou limpando o pincel e espalhando. Aí eu pego, vou pegar um pincelzinho aqui que eu gosto, bem velhinho. Vou pegar o branco e vou fazer o reflexo da água. Olha, bem fininho. Eu posso desenhar a água. Já desenhou a água? Olha lá. Estou aprendendo como. Mas é interessante que a gente vê a peça pronta, a gente tem mesmo essa sensação, né? Exatamente. Daquele reflexo da vegetação. Então, quando eu for... Agora aprendemos como fazer esse efeito, olha lá. Quando eu for montar a vegetação, eu tenho que estar com essa água pronta. Porque a vegetação, ela vai cair aqui em cima, né? Então eu tenho que fazer a água. Em seguida, eu venho fazendo a vegetação. Olha. Quando chegar aqui, eu tenho, na verdade, que fazer a integração da mata com a água. Porque se o matinho cair na água, a água já tem que estar com a transparência pronta, né? Então, no caso aqui, eu vou montar aqui a vegetação tudo com batidinho. É um barranco cheio de matinho. Agora, Tati, nessa parte dessa vegetação, eu vou pôr luz. Vou pegar o amarelo, o limão. Olha como muda. Olha como a vegetação pede luz. Que legal. Olha. Tava meio sem vida. A gente coloca o amarelo. Ela já ilumina, né? Olha. E nessa de baixo, que seria um outro barranco, eu posso estar mudando a cor da luz. Olha, eu vou usar aqui um outro tom de amarelo. Que é o amarelo ouro. Por cima daquele verde. Exato. Isso. Você consegue se degrader, né? Isso. Então, eu tenho camadas de vegetação, né? Uma bem longe, uma média, uma mais perto. E o da árvore? Os tronquinhos também dá pra fazer. A árvore longe, eu faço siena natural. A árvore de mais perto, eu uso jacarandá também, com o pincelzinho zero. Faço os tronquinhos. Árvore longe, siena. Árvore perto, jacarandá. Jacarandá, marrom, sépia. E um pouquinho de luz, né? Olha. Aqui tem um lugar, na paisagem, eu fiz aqui umas folhas, que eu acho que ficou bem interessante. Hum, verdade. Na fonte de baixo. Ficou legal, né? Deixa eu fazer um pedacinho. Então, ele tem que estar com o fundo bem molhado, gente. Que é, eu usei mesmo esse fundo aqui, azul marinho com o verde pinheiro. Vou molhar bem o tecido. Enquanto eu molho aqui, quero aproveitar, que hoje eu vim bem acompanhada. Opa, com quem que você vem, Fátima? Minha mãe, que vem sempre comigo, né? Não me deixa, tá sempre comigo. Mas minha filha e minha neta vieram hoje. Opa, veio toda a trupe. Depois que a minha filha teve a bebê, ela não veio mais, né? Ela sempre me acompanhava. E hoje elas estão... Ah, depois traga elas, para eu poder dar um beijo. Beijo para as três, beijo para a Isabela. Deve entrar tudo na salinha de espera. Está tudo lá, está vendo a vovó? Olha, molei bem aqui. Aí eu vou pegar assim, um pincelzinho gasto. Só os pincel velhos, né? Você fala, coitada dessa mulher, mas são os que eu gosto mais. Mas não é igual calça jeans? Sim. Não é, Fátima? Ai, calça jeans, não é? Turmico, ai, quanto mais velho, mais gostosa ela fica. Olha, molei bem. Aí eu vou pegar o verde folha e eu vou desenhar, nesse fundo escuro, eu vou desenhar a folha, ó. Deixa eu fazer aqui desse ladinho. Então, olha, eu não tenho necessidade de preencher essa folha, olha. E aqui eu dou... Eu finalizo ela. Ai, faz mais algumas folhas para a gente, porque você ficou tão bonita, Fátima. Olha, fundo molhado, bem escuro. Ó. Põe o pincel e puxo. Põe o pincel e puxo. O pincel está aqui pertinho. Isso. Olha. Aí do outro ladinho, ó. E vou subindo em direção ao bico. Chega aqui, eu faço o biquinho. E daí, passo o filetinho no meio, faço uns rabisquinhos. Aqui também é interessante. Tem umas flores com ilás, né? É um pedacinho da paisagem que eu gosto também. Também molei bem aqui. Aí eu pego... Você fez um fundo branco aí, né? É. Aqui eu vou fazer hortências. Eu deixei sem tinta. Então, para mim fazer essas duas hortências, eu tenho que estar com essas folhinhas já prontas. Então, eu pego aqui verde pinheiro e dou pinceladas, olha. Aí eu venho com o verde folha e monto a pincelada. Aí, ó, eu vou montar a flor. No caso, eu usei dois tons. O magenta, bem molhadinho, porque a hora que eu colocar o branco aqui para iluminar, ele vai misturar bem e vai ficar lilazinho, vai ficar bonito. Então, molho bem com o magenta. Esse aqui. E aqui no finalzinho, violeta. Magenta e violeta. Faço um movimento circular. Aí eu pego o pincel mais velho ainda. Olha, gente, eu pego só na pontinha do pincel o branco. Tiquinho de branco. Dou uma batidinha, porque eu não quero muito volume de branco. Olha, eu volto lá e pego só a tinta da batidinha. Não pego mais tinta. E venho montando essa oitência. Olha, coloco luz aqui. Aí, eu vou encher de folhinha em volta dela. Posso até fazer por cima, olha. Pego o verde folha para iluminar. Então, eu venho fazendo de cima para baixo. Perfeito. Para finalizar, Fátima, explica para a gente um pouquinho essa queda d'água que a gente tem no centro da pintura. Isso, eu já dei uma adiantadinha aqui. Preenchi com o mesmo azul. Mesmo azul do céu. Sim. Da água. Ao redor das pedras, onde a gente vai ter a caída, se eu deixar esse azul claro, eu não vou ter a profundidade para aparecer a caída. Então, eu coloquei um azul mais escuro aqui. Dá para ver direitinho. Isso. Tem uma sombra ali. É. Agora, eu pego o branco, olha. Sempre tirando o excesso. Eu tenho que fazer o quê? Fazer com que a água venha lá de cima. Olha, a água está vindo. A hora que chegar aqui, ela cai. Olha. Olha. Quando eu chegar aqui, ela cai. Então, ela vai formando essa queda, olha. Posso colocar um pouquinho em cima da pedra, porque a água não respeita ninguém, né? Ela passa por cima, olha. Legal. E durante toda a água, você também faz aquelas manchinhas com o branco, né? Exatamente. Para dar aquela sensação de reflexo. E aqui, olha, eu posso... Eu fiz o reflexo da pedra. A pedra está aqui em cima, aqui o reflexo. Aqui eu faço a divisão, olha. E aqui, eu monto o reflexo da água, o balanço da água. Olha. Não é difícil. Se alguém tiver dúvida, os contatos da Fátima Espanholeto estão no vídeo. Qualquer orientação, turminha, vocês podem ligar, pode procurar a Fátima. A gente mostra aí os detalhes da pintura. Agora sim, você vê a tela cheia, a pintura completa. Adora aí que você trouxe para a gente, a paisagem. Eu achei que ficou diferente. Fiz uns detalhes aqui. É legal porque a gente ensinou na pintura de bichinho, de frutas, flores específicas. E hoje a gente trouxe a paisagem completa. Lindo. Aqui eu usei o estêncil, né? Para fazer a lateral. Só porque eu coloquei o estêncil e usei verde, musgo e vermelho. E aqui é extra, a serma e colante. A gente cola com ferro. Arrasou. Obrigada, viu, Fátima? Eu que agradeço. Lindo demais. Depois traga toda a família para eu dar um beijo e fazer uma foto. Trarei. Trarei. Tuminha, intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu volto com mais dicas. Fique conosco. O programa Bom Demais Sou. Até já. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.